E pra fazer o primeiro drink, a gente vai precisar de meia garrafa de vinho branco suave. Eu tô usando aqui, gente, 200 ml desse xarope de limão siciliano, tá? Caso você opte pelo licor de laranja, daí você tem que usar também 3 colheres cheias de açúcar. Como o meu é xarope, então não vai precisar do açúcar. Nós vamos precisar também de maçãs picadas. Eu tô pegando duas pequenas, mas caso você tenha uma grande, melhor. Uma pera, uvas, eu tô usando aqui em média 150 gramas e 150 gramas de morango. E por fim, nós vamos precisar também de gelo. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é picar todas as frutas que precisam ser picadas. E por fim, nós vamos precisar também de gelo. Eu cortei só metade das uvas pra dar um glow, assim, que eu acho que inteira, elas ficam mais bonitas. Bom, e agora chegou a hora da nossa montagem. O que a gente vai fazer? Colocar metade do vinho branco. Os 200 ml do xarope, que pode ser também o licor. E agora nós vamos colocar as frutas. E por fim, o gelo. Ó, gente, como aquela jarra era menor, eu troquei pra essa aqui, que é maior. E olha que coisa linda! Bom, gente, e pra fazer a nossa sangria natalina, nós vamos precisar de meia garrafa de vinho tinto, 200 ml de água tônica, 150 ml de suco de laranja, limão em rodelas, mas pode ser laranja também, tá? Pera picadinha, caso não tenha pera, pode ser maçã, meio abacaxi picado, caso não tenha abacaxi pode ser kiwi, pode ser pêssego. Uma dose de alguma bebida destilada, uma dose é mais ou menos 50 ml, tá? E tem que ser alguma bebida destilada. O ideal seria... O ideal seria uma bebida destilada tipo conhaque, mas pode ser também gin, que é o meu caso. Duas colheres de açúcar, bastante gelo. E especiarias. Eu aqui tô usando anis estrelado e canela em pau. Mas pode usar gengibre também. A sangria natalina normalmente a gente faz numa jarra, tá? Então, vamos começar colocando as frutas. Eu não vou colocar toda, acho que a minha pera era muito grande, vai lotar demais, então eu não vou colocar toda, tá? E o meio abacaxi. 150 ml de suco de laranja. 200 ml da água tônica. Não vai colocar tudo, tá? Tem que ter uma bebida gaseificada, tá? Eu escolhi a tônica, mas pode também ser água com gás. As especiarias, o açúcar, a dose da bebida destilada e a meia garrafa de vinho, que tem aproximadamente 375 ml. 2 colheres. Pra finalizar, gelo a gosto. A minha mão tá limpa, tá? Ó, e agora a gente mistura bem. A questão do açúcar é muito de paladar pra paladar. Eu, por exemplo, com certeza, usaria mais que duas colheres. O meu, como não veio muita fruta, eu vou colocar por conta. E pra decorar, vou colocar esse canudinho. Tem tudo a ver com o Natal. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar as notificações. Não esquece também de comentar qual drink você mais gostou e de compartilhar. Beijos e até a próxima! Tchau, tchau!